Pessoal, eu e o Léo estavam me perguntando, né? Será que vão asfaltar aqui? Vai ser uma benção. Engraçado nós dois, né? A gente vive se metendo nessas estradas de macadâmica e daí quando a gente vê uma probabilidade de asfaltarem, tá vendo? Tá um trecho bastante longo aqui que eles estão abrindo assim, ó. Aí a gente já fica toda feliz. Vai entender nós, né, Léo? Sim. Senhor do céu. Então, pessoal, vale a pena vir conferir aqui também os lugares turísticos de Campo Magro. Tem a Lagoa Azul, é, o que mais? O Morro da Palha, Cachoeira Gêmeas, que inclusive a Lagoa Azul nós já fomos, mas vamos voltar de novo. Olha que lindo. Inclusive nós não fomos ainda no Morro da Palha, nem aquele restaurante, Léo. Não fomos, é, nem na Cachoeira Gêmeas, né, Léo? Sim. Ainda estamos devendo voltar aqui pra fazer isto. Acho que eles estão asfaltando, Léo. O que você acha? Eu lembro que aqui que a gente subia era um coelhão só, lembra? Quando estavam esses dias secos, sem chuva. Sim, mas acho que eles vão asfaltar, Léo. Olha aí, ó. Ai, que pena, já passou. Sol não dá pra ver direito. As trepadeiras de São João. Então, pessoal, nós estamos no dia 25 de agosto de 1924. Nossa, 1924. Quem tá louca sou eu, não o cachorro. É que eu vivo dizendo, né, que a gente é antigo. Antigo mesmo. Ai, meu Deus do céu. 2024, nosso povo e nossa polva. Ai, meu Deus. Ainda bem que vocês têm paciência com a gente, né? Porque só Deus na causa. Ai, meu Deus do céu. Bom, pessoal, nós estamos quase entrando aqui na área urbana de Campo Magro, né? E gostaríamos que vocês pudessem ter um pouco mais de paciência com a gente. Que a gente gosta de sair com a comba, né, Léo? E de parar, de mostrar pra vocês que a gente tá fazendo uma comidinha ou lanchinho. Só que... Isso aí, só mesmo quando a gente viaja pra mais longe ou vai acampar. E quando a gente sai, que a gente tem um dia pra se virar nos 30. Então, pra criar conteúdo pra vocês. Então, a gente fica devendo aí. Você viu aquela casa que linda, né? Ela tá pra vender. Já passou. E aí, já fica devendo, porque... Campo Largo, Curitiba... É, isso aí. A esquerda. Curitiba? Sim. Tem outras coisas. Colocou sim de segurança, Léo? Sim. Prefeitura... Olha, a Prefeitura Municipal. Ficando magro. Oi? Oi? Não, não. Pensei que a gente já tinha comido aí. Nossa, mas a Prefeitura fica entre... A cidade, né? Fica... A BR corta ao meio, né? Corta a cidade ao meio. E a Prefeitura fica em frente à BR. Sim. Sim. Salabrinho. Calabrinho. Desculpa. Eu gosto muito de cantumado ali também. Mas é um pelo ZT, né? Ah, é. Sumiram o ZT dali. A gente tem que comprar a nossa estátua de E.T. A gente gosta deles, né, Léo? Sim. Vamos lá para comprar os carros. O que será lá? O negócio é triste, né? O negócio é triste. O negócio é triste. O negócio é triste e casamento. Meu Deus, mas se for um casamento... O morbo está falido. Léo, mas também... Acho que hoje não é casamento. Ter a quantidade de carro... É aquele negócio dos carros ficavam odopiando na pista, não é? Pode ser também. O evento, casamento, espaço, quentes. Uma hora já tem que vir aí para conhecer, né? Sim. Mas pela pontinha de carro... Acho que é aquele negócio que eles iram lá. Piesada. Piesada, odopiando. Deve alugar o espaço, né? Sim. Sim. Só um pouco vazio. Olha o pedido. Olha o pessoal, tudo em frente à BR. Eu te falei que eu gosto de Campo Mago, né? Sim. Tipo assim, uma cidade pequena e gostosa, né? Tem bastante coisas legais para ir, né? Sim. E é legal que ela... Mesmo que ela é urbana, ela é no meio do mato. Ela é sítio, tudo misturado. O pessoal ali também tem alguma coisa ali. Olha só ali, né? O pessoal, mostrando um pouco aqui de Campo Magro, né? Pela BR. Mas é isso, que linda. É, né? Ai, eu com vontade de chupar laranja, hein? A casa ali, caindo laranja no chão. Vê, Zericórdia, meu Deus! É... O que é que cê há de fazer, né? Não sei. E nem diz, quem tem não dá valor. Se nós tivéssemos também aquela continha, a gente também não valorizava, viu, Léo? Eu daria para os outros. Como eu faço lá com os pêssegos. Pois, eles podem estar também dando para os outros. Lá em casa não chega a forrar o chão de frutos que caem. Às vezes, aquela é podre, marido. Não é que seja podre, que ela vai madurando e é. Então... E depois, quando ela está bem madura, com as cascas, com o caldo, fica... Perdão, marido, eu te contei aí o que é? Ficar maduro e a fruta cai? A fruta cai, não é que ela esteja podre. A fruta caiu de novo. Mas o nosso pé de pêssego lá também caiu bastante pêssego no chão. Aquela primeira, segunda vez, caiu porque ela estava bichada. Ah! Então, tá bom, mas se ela der bastante e a gente não vencer, você vai distribuir aqueles pêssegos e vão ficar de zóia, hein? Sim. Também, se ali poderá também fazer troca, troca um pêssego por três laranjas, troca um pêssego por um cacho de uva. Não é um quilo de uva, não? Não. Um pêssego por um cacho de uva. Ai, Léo. Salim. Salim, então, é muito inteligente, Léo. Sim. Você gosta de levar à vontade, né? Nós é muito inteligente. Nós é turco, não é libanês, Léo? Nós não é turco, nós é libanês. Mas você está mais com cara de turco. Não, libanês. Tá bom. Ai, Deus. Mas, pessoal, deixa eu concluir aqui a nossa etapa de hoje, né? Rio Branco do Sul, Itaperu Sul e pela área rural de Itaperu Sul, a Campo Magro. E a gente quer agradecer a paciência de vocês, mais uma vez. E nos ajude aí. Logo nós vamos voltar a fazer uma viagem mais longa, né, Léo? Sim. Ou dormir num camping. E daí a gente vai com a comba e... Bom, mas, enfim... Aí nós vamos com a comba e vai aí... Podemos mostrar as coisas melhores. Mas, por enquanto, o pessoal tenha paciência com a gente. E eu gostaria que vocês deixassem os comentários, se vocês estão gostando ou não, né? E pra gente também poder explicar as coisas assim e, ao mesmo tempo, aprimorar, né, Léo? Sim. Eu sei que é difícil. Vocês vêm agendando o carro, falando sem parar. Mas... Pessoal, desculpe interromper a mulher. Nós, libanês, você se inscreve no nosso canal e que não paga nada. Não tem despesa de nada. Se inscreve no canal, deixa o like, faz comentário. Pessoal, você vê muita novela, viu, marido? Sim. Vê nascer. Vê nascer. Pessoal, então, tentei ver a placa ali. E eu não sei se é contorno norte aqui. Mas, enfim, vai dar lá em Colombo. Qual BR exatamente que é. Mas é isso. Ó, pessoal, pra vocês verem. O tempo todo, até no Itaperuçu. Como é que chama lá? Rio Branco do Sul. Né? Que são cidades assim. Gente, em pleno domingo. Aquele montuado de carro, né, Léo? Não tinha nem lugar pra estacionar. E olha, aqui na BR, a mesma coisa, pessoal. Então, é isso. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. E que Deus os abençoe imensamente. Muita saúde, tá? Pra vocês e pra todos nós. Amém. E não esqueça de dar o like. Fazer comentários. Compartilhar. Assistir o vídeo até o final. Por mais que seja que vocês estejam achando horrível. Ajuda nós. Ajuda é nóis. Beijo. Até mais. Vale mais alto, Léo. Até mais.